VEJAM IRMÃOS, VEJAM QUE FORTE ISSO! Luca tinha 24 anos quando morreu de uma infecção bacteriana após voltar da Jornada Mundial da Juventude, JMJ de Lisboa, no início de agosto. Seu funeral ocorreu na sexta-feira, dia 18 de agosto, em Manarte, Londrina, de onde ele era. A morte do jovem tocou o coração de muita gente, tanto dos seus amigos, que acompanharam a JMJ, como dos habitantes da sua cidade. Mas há uma outra pessoa que ficou impactada por esta morte prematura, o Papa Francisco. O pontífice, inclusive, tomou a iniciativa de telefonar para a mãe de Luca, para expressar suas condolências e consolá-la, assegurando-lhe suas orações por seu filho. Dom Raimonde, que celebrou a missa fúnebre, pôde conversar com ela sobre o assunto. Quando você viu o Papa, agradeça-lhe, porque ele foi extremamente gentil. Ele chorou comigo e, acima de tudo, se comportou como um pai. Ele me confortou como se fosse meu pai. Fiquei muito impressionada, disse a mãe ao bispo, o missionário. Luca era muito envolvido com o grupo de orações de sua paróquia. Fiel, fervoroso, foi para a JMJ com um grupo da diocese de Novare. A igreja era sua família, disse Dom Raimonde, em entrevista a uma emissora católica local. Durante o funeral, mencionei as três expressões que o Papa recordou durante a JMJ. Brilhe, escute e não tenha medo. A vida desse menino foi um brilho. Luca brilhou porque teve fé, brilhou porque era bom, porque disse, quero seguir o evangelho de Jesus e transmiti-lo para as pessoas mais jovens do que eu. Os amigos de Luca, que acompanharam a Lisboa, não hesitaram em cantar o hino da JMJ durante o seu funeral. Para o próximo jubileu, em 2025, quando formos a Roma, Luca será, entre aspas, nosso padrinho. Ele nos acompanhará do céu. Luca foi verdadeiramente um missionário. Ele testemunhou a fé, disse seus amigos. Legenda Adriana Zanotto